Eu sou do Rio O Farinha também é do Rio, ó Oi Farinha, tudo bom? Em que lugar do Rio que você mora? Ah, eu sou... Sou da Tijuca Aí o Farinha também é da Tijuca, ó Eu, caramba, ó Fica atimado perto de mim não, Farinha Aí, ó Tá vendo, Farinha? É o que, filho? Deixa em paz, moço Então, rapaziada, esse vídeo aí eu gravei fingindo ser game no Free Fire aí Espero que vocês gostem, tá muito engraçado, valeu, rapaziada Pessoal aqui me pediu lá no Instagram, lá, tá ligado? E eu tô fazendo aqui pra vocês Se você quiser aparecer aqui, mano É só você ir lá no meu Instagram, pedir o vídeo lá E dar uma ideia de vídeo lá Se for maneiro, eu vou botar aqui você aqui E vou fazer ela pra você, beleza? Tamo junto sempre, rapaziada Deixa o like aí, se inscreve no canal do Você Por Novo E compartilha aí pra gente pegar 100 mil inscritos aí Crescer o canal aí e continuar fazendo vídeo direto aí Só vídeo bravo pra você, beleza? Tamo junto sempre, rapaziada E fica com o vídeo, é nóis Nossa, tem 53 vivos Ai, calma aí, gente Eu vou pegar uma almofada aqui que eu tô cheio das minhas coisas É, bicha Oi, gente, voltei Vocês vão cair aonde, gente? Eu vou cair aonde já Oi? Já caiu, né? Qual o nome da cidade? Imalájque Qual o nome? Não entendi, Imalájque Imalájque Imalájque? É, tipo isso Tá bom É que eu não sei falar inglês, não Interessante Você me ensina? Ah, pode ser, né? Então vai Começa aí Como é que eu aprendo inglês? Caram Quero matar os caras Sim, né? Não tem tempo de ensinar as pessoas Que me faz A jogar A falar inglês Tem sim, poxa Você não consegue jogar e me ensinar inglês? Pera Tá Por que você tá me imitando? Você quer falar igual eu? Você quer falar igual eu? Oxi Eu falo Muito estranho Matei farinha Ai, que saco Oi, gente Matei um aqui Que bom, né? É óbvio Tem alguém vindo de carro pra cá Ele parou ali Tá de carro Rodei Papou meu kill Roubei, querido Ladrona Ah, toma Tô rápida aqui, gente Você gosta de roubar o kill, né? Agora que não tem ninguém Ensina inglês aí Tá, vai É... Bimasátic E aí? Bimasátic Isso Quase isso Quase acertei? Cada cara que a gente matar Eu falo Alguma palavra Então já matei dois, né? Então você fala duas palavras Tá, deixa eu ver aqui Clock Tower Clock Tower Que bem Gostou? Isso, cara Você fala assim Ou tá me imitando? Não, não tô te imitando Você fala assim Igual eu? O cara tá querendo me matar Só que ele é noob, né? Tem um cara atrás de mim Alguém ajuda Matei o cara aqui, pô Que tava te matando 300 caras aqui me matando Eu tô indo Eu tô indo Eu tô indo Já matei, querida Matou, querida? Nossa, você matou tantas pessoas Tem mais, tem mais Eu tenho que falar mais três Fala mais três palavras aí Pique 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 Pique, é Pique Pique, é Pique? Pique Pique Pique, é Pique O que que é Pique? Não sei É uma pinha que tá É um mapa que sempre fica no meio, né? Ah, tá Pique, né? Tá, coradinha Ah, entendi Não é mesmo? Entendeu O zinho Que graça Você vai ganhar essa comigo? Vamos ver, né? Vamos ver os destinos Então vamos lá, Gabi Vamos, juntas Somos poderosas Você é professora de inglês Não, não sou É sim Ele saiu do carro Ele saiu do carro Eu vi Ai, como sim ele tá conseguindo atirar em mim? Deitei um Tá De carrinho De carrinho Deitei outro Oxo Tá atrás da pedra Deitei Ah lá, curou o amigo Deitei um Ele curou o amigo Boa Deitei outro Boa Ganhamos De carrinho De carrinho De carrinho Tá aprendendo comigo De carrinho De carrinho Sabe, sabe mesmo Quanto matou aí? Matei três Oito, meu querido Ah, claro Eu tirei a vida dos caras Pra você matar Não, a gente é Zé Carrinho Com matadores Cara, é sério Finalmente não ganhei essa partida É sério Finalmente não ganhei essa partida Ô, cara É sério, caramba Poxa, amiga Quer que eu mate Quer que eu mate todo mundo? Eu mato Ele me matou Matou vocês duas Tô tentando Mas minhas forças Não são grandes Ai, tem Ah, me matou Ah, merda Ah, merda Pega o drop Por aí Por aí Merda Poxa, Gabi Você morreu Eu vou te mandar Uma suavização Um likezinho Manda aí Vai, vai, vai Vai, vai, vai O que tem aí? Ih, só coisa ruim Eu acho que tu matou os dois Matei não Tirei só a vida toda deles Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Tá dentro da casa o outro Tá se curando Muito bem Vamos, Gabi Vamos ganhar esse jogo, Gabi É, eu vou ganhar, né? Não, se eu ganhar Você ganha junto comigo É aqui em cima Eu tiro, não é? Ai, merda Veio muita gente em cima de mim Oi, gente Alguém tá me escutando? E aí, ô E aí Tudo bem com vocês? Suave, mano Suave Oi, quem é isso? Oi, tá falando comigo? Gente, vocês vão cair aonde? Isso é o quê? Vocês vão cair aonde? Vai, todo Oi Oi Oi, mano Filhada Eu não entendi o que ele falou Vocês vão cair aonde? Fala de que, velho Fica quieto Eu faria que é culpado De esse negócio aí Eu falo de que, gente? Nada Nada, palavra Aqui deve nem ter arma Gente, não tem arma pra mim O cara além de ter arma Quer arma aqui, mano? Eu quero Tem duas Cadê você? Tô aqui Aqui no shampoo Obrigada Você é muito fofo Ó, faria Vamos ver o que é culpado Aí, faria Ó Ah, não, velho Gente, por que vocês estão rindo? Nada O que é culpado? É o que é culpado Desse bagulho Eu não Fala de que, gente? Você tá doido? Gente, se você usar um colete Fala pra mim, tá? Já é Tá bom Olha, tá aqui um colete Aqui em cima Tô indo Ai, pulei errado Gente, não tem uma metralhadora aí, não Só tô de doze Ó, peguei uma aqui Olha aí, tá aí, ó Olha aí que eu vou jogar aí A munição dela aí, ó Obrigada Gente, vocês são de onde? Eu tô de Valadares, né? Valadares Viu, cê? Eu sou do Rio O Farinha também é do Rio, ó Oi, Farinha, tudo bom? Em que lugar do Rio que você mora? Ah, eu sou... Sou da Tijuca Aí o Farinha também é da Tijuca, ó Eu, caramba, mano Oi, Farinha, tudo bem? Boa noite Já se interessou em beijar outro menino, Farinha? Que? Hã? Olha o papo, olha o papo do cara, rapaz As ideias, ó Oxi Já era farinha Oh, meu Deus do céu Vai correr pro outro lado da... Ah, essa arma é muito ruim Deixa eu pegar a arma dele Olha lá, olha lá, gente Tem mais lá, gente Corre, gente, corre Cadê o cara? Dentro da casa aqui, ó Porra, mano Matei, matei, gente, matei Ô, Farinha Ei Você não me respondeu se você beijar meninos também Tem não Tem não Ai, Farinha, ó Vou jogar essa partida aqui, Farinha Vou comer ali, velho Pô, te creio Você vai comer ali? É, vai Eu vou dar pros outros, tá ligado? Ai, que inveja dessa comida O negócio é só com o Farinha aí O negócio é só com o Farinha aí, ó Farinha, você gosta? Hum É, o Farinha é que gosta Eu gosto não Farinha, eu acho que você gosta assim Você tá tímido, Farinha Fica tímido perto de mim, não, Farinha Eu sou tímido Não é não, Farinha Fica tímido perto de mim, não, Farinha Aí, ó Tá vendo, Farinha? É o quê? Me deixa em paz, moço Ai, mataram o Farinha Ai, morri Pera aí, Farinha Ajuda o Farinha, gente Ai, nossa Beijo, gente Foi um prazer jogar com vocês Farinha, me adiciona aí, tá? Me chama no WhatsApp, Farinha Me chama no WhatsApp, não Me chama no WhatsApp, Farinha Posso passar meu número pra você? Depois O quê depois, Farinha? Tô culpado Tô muito interessado em você, Farinha Sai fora Sua voz é muito linda, Farinha Meu Deus Olha, eu vou Eu vou Eu vou ali Essa aqui eu vou embora, falou Tchau, Farinha Beijo, tá? Vou comer Aí, ó, Farinha Beijo, Farinha Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau